Fala aí minha gente, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde para todo mundo que está aí no Instagram, sejam todos bem-vindos. Hora do almoço, meio-dia e dezenove, aqui no estúdio da Rádio Liberdade FM de Caruaru, Pernambuco. Quarta-feira, dia 3 de março de 2021. Esse é o programa Ligação Direta que está no ar, aqui ó, direto do estúdio Rádio Liberdade. A galera pode curtir aí pela internet, acessando pelo liberdade.com.br, pode ouvir pelo aplicativo, se você não tem o aplicativo ainda, faz o download do aplicativo aí para você. E você curte no radinho também, né, para quem mora aqui em Caruaru e região, são mais de 100 cidades que conseguem ouvir a gente pelo Sinal FM. Então é uma satisfação poder entrar na sua casa todos os dias, a partir das 11 da manhã, nesse programa que lidera na audiência. Muito obrigado aí ao Mauro Lúcio, fala Mauro, seja bem-vindo. O Manuel Messias está em Sertânia, está acompanhando a gente. O Diogo Medeiros está conosco também, muito obrigado, seja bem-vindo. Então vamos ficar aqui um pouquinho, mostrando aí os bastidores do nosso programa Ligação Direta. E aí eu quero bater um papo com você que está aí do outro lado, que está nos acompanhando também, tá? Manda aí teu comentário, tua cidade, deixa aí nos comentários. Gisli Lima, Sérgio de Carvalho, Diego Medeiros, um abraço para vocês. Rosália Queiroz, oi Rosália, José Helena também está chegando. Hora do almoço, uma hora especial e tem muita gente aí na outra tela que é o celular, né? Muito obrigado, gente, valeu. Luciana Maria, Quitéria Moraes está conosco, coisa boa, né? Sejam todos bem-vindos. Eu peço para você que está chegando agora, que possa enviar para outras pessoas que ainda não estão me seguindo aqui, que possam me seguir também aqui no nosso Instagram. Aqui embaixo tem uma opçãozinha que parece um aviãozinho, né? Você está vendo? Parece um aviãozinho de papel. Rafael, então, você toca aqui, né, aqui, ó, aqui embaixo. Vai abrir a caixinha com vários amigos, as pessoas que estão seguindo você. É só você tocar no Enviar, vai enviando aí para todo mundo. Vai mandando aí para a galera e vai chegar até as pessoas que não me seguem ainda e vão poder acompanhar um pouquinho aqui do nosso trabalho, tá bom? José Helena, boa tarde, amigo. Manda abraço para todo mundo aí da Vila Rafael. Vou mandar abraço já para a turma boa quando entrar no ar daqui a dois minutinhos, tá bom? Paulo Narciso, fala, Paulo. A Dilma Costa está conosco aqui. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês aqui, tá bom? Mês de março, né? Coisa boa. Paulo Mototaxi, está lá no João Mota. Obrigado, Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo. Envia live aí para os amigos também, tá? Aqui embaixo, aqui embaixo, ó. Toca aqui embaixo. Vai abrir uma caixinha e você vai poder enviar para os seus amigos também. Grande Léo Nogueira, locutor. Gostei do Insta, viu? Meu irmão, é isso aí, cara. Sucesso aí para você. Léo Nogueira está aqui conosco. Um abraço, meu irmão. Paulo da Silva. Valeu, valeu, Paulo. Obrigado, hein? Sejam todos bem-vindos aqui, tá bom, minha gente? É isso aí. Estamos em mais um Ligação Direta. Lembrando a você que nos encontramos sempre aqui na programação da Rádio Liberdade. Com muita música a partir das 11h da manhã no Ligação Direta. Das 11h até as 3h da tarde. De segunda a sexta. Aí no fim de semana muda um pouquinho o horário aí. E a gente se encontra, às vezes, no telemúsica, às vezes no TikTok, outras vezes também no forró, no fim de semana, no domingo. A gente se encontra aí no domingão ou pela manhã ou à tarde. Depende aí da escala da semana, tá bom? Vem ver um monte de gente. Obrigado, Adilma. Muito obrigado, viu? Por convidar outras pessoas também a seguirem aqui um pouquinho o nosso trabalho. E poder acompanhar também o nosso programa. Cláudio Coala tá chegando conosco. Bem-vindo, Cláudio. Boa tarde aí pra você. Aí sim, hein? Adriano Luiz, grande comunicador. Sucesso. Ô, meu irmão, Mauro. Um abraço pra você, cara. Obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo. Mauro faz parte de uma comunidade que eu tenho uma satisfação enorme também de fazer parte que é a comunidade audiência da Tatá Locutora, que a Tatá é incrível, né, gente? A Tatá é da Band FM São Paulo, cabeça de rede. E essa comunidade é incrível. Tô lá desde outubro do ano passado. Cada vez mais a gente vai aperfeiçoando a nossa comunicação com vocês aí que estão no Instagram, com quem tá ouvindo pelo rádio, porque vocês são nossos amigos. Nós temos que tratar o ouvinte cada vez melhor. E é pra isso que a gente tá nessa capacitação. Vamos dizer assim, vamos chamar de capacitação, porque a gente fica ainda mais preparado pra entrar no ar. A Ana Roberta, um beijo pra você, minha querida. Grande profissional da saúde aqui em nossa cidade. Não sei se tá de plantão hoje no HMV. Beijo pra você, minha querida. A gente se conhece há um tempão. Daniela e Lira estão acompanhando a gente. Que coisa boa, né? O pessoal tá chegando. Quem tá chegando aqui, por favor, manda aí pros seus amigos. Aqui embaixo, ó. Aviãozinho. É só tocar no aviãozinho. Vai abrir aí a caixinha com os nomes das pessoas que você tá seguindo. E quem te segue também. E sai tocando no Enviar. O botãozinho azul aqui do lado. E envia aí pros seus amigos também, tá? Carmen Judici tá chegando conosco. Bem-vinda. Todos bem-vindos aqui ao nosso programa Ligação Direta. Vou ficar um pouquinho aqui. Até as três da tarde estamos no ar. Mas aqui no Instagram vou ficar um pouquinho com vocês aqui. Mostrando como é que funciona tudo aqui. Tá certo, minha gente? Vamos lá. Abraço pra galera que manda mensagem pelo WhatsApp também, hein? Toma boa. Muito obrigado a todos vocês aí. E volta Se pudesse eu mudaria Essa história Se já tive o seu carinho Só pra mim Mas não liguei Volta Se pudesse eu mudaria Essa história Se já tive o seu carinho Só pra mim Na liberdade é bem melhor Casca e nó Que saudade, hein? Volta pra mim Muito bom Vimos também a banda metade Baby Doll Retrovisor com o grande Raimundo Fagner Edson Hudson Azul Vem o dia 25 aqui na liberdade, hein? Coisa boa, tá gostando? É sério? Que coisa boa Obrigado pelo carinho Estela Mares No Boa Vista 1 Acompanhando a gente Boa tarde pra você, minha querida Tudo de bom? Alô, alô Alô pra você, né? Cadê o boa tarde, hein? Isso Cadê minha Adrianete? Boa tarde, minha Adrianete Linda, maravilhosa Boa tarde Boa tarde, né Luiz? Muito bem Carmen Judite Tá acompanhando a gente Aqui pelo Instagram Obrigado, querida Tá com o radinho ligado também, né? Que coisa boa Daniela Silva Oi, Dani Você tá namorada nova Quanto tempo, né? Você tá sumida Das redes sociais Você não mandou mais mensagem pra mim? Tô te cobrando aqui ao vivo, hein? Bem-vindo, minha querida Beijo pra você Pra todo mundo aí, viu? Galera boa Chegando aqui Tem gente lá em Sertânia Fala, Manoel Fala, Paulo Mototax Tá acompanhando a gente É João Mota, né? O bairro Coloca aí pra mim Beleza Abraço aí pra todo mundo Que tá chegando aqui Na live do Instagram Mostrando um pouquinho Do nosso trabalho Muito obrigado Galera Segue a gente lá Lá nas redes sociais Arroba 947 Liberdade Tu vai acompanhar um pouquinho Do que tá rolando, hein? Segue aí os comunicadores Aqui da Rádio Liberdade Todo mundo tá lá no Insta Tá bom? Chega junto Joselene Tibúcio Tudo bem, Joselene? Boa tarde pra você, minha querida Tá aí no bairro Centenário Tá acompanhando a gente Boa tarde pra você Quem mais aqui? Oferei a mensagem Pelo WhatsApp Renato do Toyota Fala, Renatão Tá aí em São Caetano Terra boa Tá só acompanhando a gente Muito obrigado A todos vocês aí, tá? Tem mais, alô Fala, Genival Grande Genival Abraço pra você Seja bem-vinda Genival da saúde Tá aqui, né? Muito bem Vanildo Tá conosco também Nalbinho Fala, Nalbinho Félix É isso? Pronto Tá chegando aqui Vanildo Já falei Tô na turminha aqui acompanhando Muito obrigado Quem mais? Galera boa aqui Pelo WhatsApp Liberdade Muitas mensagens Meu amigo Francisco É o conhecido Japa Do transporte escolar Ligado conosco o dia inteiro Fala, Japa Abraço, meu irmão Obrigado pela sintonia O Francisco Barros Lá do Cidade Jardim Tá acompanhando a gente Né, amigo? Ouvinte diário Aqui da nossa programação Que coisa boa E a Flávia Lá de Boas Novas Daqui a pouquinho Tem mais abraços aí Pra essa turma Tá bom, então? Continua mandando seu recadinho Vou aqui e já volto Trazendo mais pra você Tem César Minotti Fabiano Daqui a pouco, hein? Tem caviar com rapadura também Não sai daí Vamos lá, Luiz Liberdade É isso aí Hora certa Oferecimento Altas Horas Outlet A oportunidade Que faltava Para você, lojista Investir no polo De confecções Meio-dia e 28 Boa tarde Isso aí, minha gente Vamos lá pro intervalo Dani Mas tô sempre ligadinha Viu? Te adoro Ô, meu amor Beijo pra você Obrigado pelo carinho De sempre Fabiana Ruda Tata Silva Oi, Thaís Tudo bem, minha linda? Beijo pra você Thaís Que é lá de São Caetano Acompanhando um pouquinho Aqui do programa Ligação Direta Daí, tem uma visita Aí na loja, né? Faz um tempinho Mas eu vou Eu vou Viu, Tata? Trabalho aqui Na João Condé, né? Rua João Condé Que é a rua das eletrônicas Aqui em Caruaru Tem de tudo lá, viu? Pois é É isso aí, Tata Leica Vila Nova Tá acompanhando a gente Fátima Santos Quando a turminha boa Sejam bem-vindos aqui Boa tarde pra vocês, viu? Muito obrigado Pelo carinho Pela audiência De sempre Rádios ligados Aqui na Liberdade FM Isso é muito bom Seja no carro No ônibus Em casa Galera que ouve Pelo aplicativo também Sejam todos bem-vindos Muito obrigado De coração Fico feliz demais Em ter vocês aqui E você que tá acompanhando Manda aí pros seus amigos A live agora Ó, chama aí o teu amigo Que tá aí acompanhando O rádio Pra ver um pouquinho Como é que rola aqui Aqui, ó Tem um aviãozinho É só você clicar no aviãozinho Vai abrir pros seus amigos aí Vai aparecer vários Contatos que você tá seguindo Que estão te seguindo também É só você tocar no enviar E vai mandando aí pra galera Tá certo, Luciana? Lima Que tá chegando agora Boa tarde pra você Bem-vinda Tá bom, Leica? Fátima? Tata? Tata? Manda aí, Tata? Essa é a Tata nossa aqui De Pernambuco, tá, gente? Eu falei logo cedo Da Tata Lima Que é lá de São Paulo E essa é a Tata aqui De São Caetano, né? Muito bem Continue mandando aí pros seus amigos Tá bom, gente? Muitas mensagens também Aqui no nosso WhatsApp Audiência maravilhosa Aqui da Rádio Liberdade Isso é muito bom Ótimo ter vocês aqui Eita coisa boa Muito bom Comunicar Fazer o que a gente ama Principalmente com pessoas carinhosas Como vocês que estão chegando aqui Né? Luciana Lima Já falei Pessoal do Varanda Gente, atenção você que tá acompanhando a live aqui Deixa eu mandar um abraço pra turma boa aí do Varanda Luiz e companhia Todo mundo que faz parte do Varanda Restaurante Caruaru Gente, uma comida maravilhosa Você que tá aí no trabalho Quer aquele almoço diferenciado Uma comida excelente Uma entrega bacana Então segue aí, ó Varanda R. Caruaru Varanda R. Caruaru Que é o Varanda Restaurante Pizzaria Tem uma pizza deliciosa lá também Tem sushi todo dia Pra você que gosta Aquele almoço Eu vou nem falar Pratos incríveis Filé parmegiana Uma maravilha E eu tô sabendo o seguinte Que no Varanda até sexta-feira A taxa, né, de entrega Tem um precinho diferenciado Teve redução, tá? Então segue a galera aí Já pede pelo delivery Ou se você puder Vai lá na Avenida Portugal Fica em frente à SES Unita Vocês vão adorar o ambiente Um atendimento maravilhoso Fala que ouviu aqui Tá bom? Fala lá pra galera De volta, minha gente Fala você Quem fala é o Divaldo do bairro Shake Shake Gostaria de ouvir a música César Menor de Fabiano Sim, vamos embora, meu amigo Meio dia e 31 da Liberdade Leilão Vou continuar aqui o recado pra vocês Sim, gente Ó, Genival O Geno Santos Luciana Lima Félix Clayton É... Continuando aqui Na Avenida Portugal Em frente à SES Unita Fica aí o Varanda Restaurante Ó, maravilha Vale a pena, viu, gente É sério mesmo Márcio Amorim Grande Márcio Bem-vindo, meu amigo Exaltino Nascimento Tá conosco aqui Que legal Sejam bem-vindos Aqui à nossa transmissão Edna Santos Um beijo, minha querida Luciana Lima Tá conosco Então, se você tá no seu trabalho Tá em casa Fim de semana E quer comer alguma coisa Lembrando, né Final de semana Vai tá tudo fechado Praticamente Só o que vai funcionar É o serviço essencial Mas aí você pode pedir No delivery Do Varanda Restaurante O número tá lá No Insta deles Só você entrar agora Tá bom? E vai tá lá Disponível WhatsApp Você pode pedir E o pessoal entrega aí Em toda Caruaru Com aquele precinho incrível Vocês vão adorar Depois vocês me marcam E comentam aí O sabor que é Gente É incrível Cada vez que eu passo Lá no Varanda Eu consigo saborear Um prato diferente E aí É uma sensação diferente Vale a pena Então um abraço A todo mundo aí Do Varanda Restaurante Aqui em Caruaru Lembrando pra quem é Tirar até o microfone Aqui um pouquinho Lembrando pra quem é De Garanhuns Também tem Varanda Restaurante Por lá Pra você Acompanhar Pra você conferir Também O ambiente Saborear Uma boa comida Tem Varanda Restaurante De Garanhuns E aqui em Caruaru Também tem E pra quem tem Meu amigo Vale a pena conferir E levar a família Viu? É sério Vale a pena Avenida Portugal Em frente Às 6 Deixa eu abraçar também Aproveitar aqui Gelane Edna Carlos Santos Vai levar a esposa lá No Varanda Então leve lá E fale lá com o pessoal Que você viu aqui No meu Insta E viu no blog Do Adriano Luiz Pronto Muito bem Carlos Santos Um abração Satisfação Revê-lo E recebê-lo aqui Na minha transmissão Muito obrigado Gente Abraçar aqui também O pessoal da Belo Frango Belo Frango Nato É lá no bairro São Francisco Tá Você vai encontrar Carne para churrasco Você vai encontrar Cortes de frango Incríveis Tá E um precinho maravilhoso Aí você pode pagar A vista no cartão De débito De crédito De alimentação Pix O PicPay Fica à vontade Passa lá E fala com o Edvaldo Tá bom Turma boa Fica lá no Na esquina da Rua Preta É a verdinha de esquina Frente Bonanza Vai estar lá Belo Frango Você chega lá O Adriano disse que era Que o precinho aqui é excelente Eu vim comprar carne aqui Vim comprar um frango Eu vou fazer um churrasco No final de semana Mas sem aglomerar Aí você passa lá A Edna vai passar lá Edna? Muito bem Edna Vai lá Tânia Lira está com a gente Tudo de beleza Sejam bem-vindos A Selma está conosco Edilma também Bacana Abraça mais um parceiro Essas pessoas merecem gente Principalmente nessa época né Na época que a gente está passando Mas vai dar tudo certo Vamos contribuir Que vai dar tudo certo Abraça a turma boa Da Casa Nova Construção Um abraço para o pessoal lá O Manuel Santos Toda a equipe Jussara Enfim Abraço para todos Aí da Casa Nova Construção Fica ali Na Rua Leão Dourado Rua Leão Dourado Bem aqui no São Francisco Água Preta também Após a Belo Frango Vai lá na Casa Nova Tá bom? Casa Nova Construção Preços maravilhosos E você vai encontrar Tudo Que você vai precisar Para reformar né Na sua casa Então vai lá na Casa Nova Abraço para todos Que são parceiros nossos aqui Deixa eu abraçar também A turma da TFnet Que é provedora de internet Aqui em Caruaru Um abraço para todo mundo Fala Tiago Tudo bem Tiago? Leica Vila Nova Adriano Vamos almoçar Estou comendo Da Belo Frango Que coisa boa Que maravilha né Obrigado viu querida Pelo carinho Na próxima vez Passar lá na Na Belo Frango Avisa lá para o pessoal Tá bom? Toritama O Geno Santos Fala Geno Um abraço para vocês Obrigado Nisse Sejam todos bem vindos Gente aqui em Caruaru Tem uma empresa séria Que se chama TFnet TFnet Banda larga de qualidade É provedora de internet Aqui em Caruaru Então você vai lá no meu blog Blog do adrianaluiz.com.br Você vai encontrar lá os números Para você entrar em contato Com o provedor aqui Presta um serviço de qualidade Tem manutenção Eu já passei pela situação do seguinte Contratar um serviço E não ter manutenção adequada Quando cai a internet Você não tem satisfação nenhuma Você liga para lá E aí Te deixam no vácuo E hoje Já há alguns anos Eu contratei serviços da TFnet Gente Se por acaso acontecer algum problema E a internet cair Você tem lá um aviso no aplicativo Você liga e é atendido Tem atendimento pelo WhatsApp Então Zero aperreio Então liga lá para a TFnet 37220226 37220226 Ou WhatsApp Vou te dizer aqui 989123976 989123976 Depois que você assistir essa live aí Você pode ir lá no blog Acesse o meu blog Tem os contatos lá Na barrinha lateral Vocês vão encontrar Vale a pena gente E eu assino embaixo Empresa séria Aqui de Caruaru Um abraço Meu amigo Thiago Tá bom? É isso né A gente abraçou todo mundo aqui E abraçou também O pessoal da Coletivo Turismo Um abração Adolfo Companhia Rodolfo Toda a turma aí O Gilson Então abraço para o pessoal aí Que viaja Que viaja E viaja com a empresa Que presta um serviço de qualidade Aqui em Caruaru Que é a Coletivo Turismo 37210505 Todo mundo conhece Tem aquela van Com a qualidade Tudo limpinho Higienizado Tem micro-ônibus Tem ônibus De turismo Então vamos lá conhecer Só chegar lá Na estrada do Alto do Moura Quero conhecer aqui a empresa Quero conhecer os ônibus Porque eu vou alugar um veículo Para viajar Tá bom? Vanessa está chegando conosco Eu denoro a Vanessa Vanessa, Vanessa Vanessa Toda a equipe aí Dido Ed Vonage Galera é o seguinte Vocês que estão aí Luzia Eu peço que vocês enviem Essa live Para os seus amigos Aqui embaixo Tem um aviãozinho Você toca no aviãozinho Envia para a galera Manda para a turma aí Para a pessoa Que ainda não me segue Chegar junto aqui Acompanhar um pouquinho Do nosso trabalho Tá? Você vai atingir vários E vários amigos Então estou pedindo aí Desde o comecinho Só toca aqui No aviãozinho Fácil E aí vai abrir Os contatos aí Que vocês estão seguindo E você consegue enviar Para a galera Na liberdade Meio dia E trinta e oito Tá bom? Gisele chegando por aqui Luzia Peço para todo mundo Fazer isso Por favor Tá bom? E aí Vanessa Vamos chegar junto aí Fala Agnaldo Toda a turma Que está chegando aqui O pescador frigorífico Sejam bem-vindos também Sejam todos bem-vindos Um abraço para vocês Satisfação tê-los aqui Muito obrigado Edna Música linda Escuta aí no rádio Não posso colocar aqui Na live não Você não vai travar tudo O Insta não permite O Instagram não deixa Ai, ai, ai Estou devendo a live Lá no Facebook também Mas eu estou viciado Em fazer live aqui No Instagram Não sei porquê Mas enfim Depois eu disponibilizo Essa live lá também Para a galera do Facebook Depois você vai conferir lá Aí eu vejo só os comentários Da turma, né Muito bom ter vocês aqui Muito obrigado Obrigado mesmo De coração Todas as mensagens Que chegam aqui Pelo WhatsApp Você que não tem Manda sua mensagem aí Tá? Só você enviar 98214-7247 É o WhatsApp Da Rádio Liberdade Manda mensagem para mim E pede aquela música bacana Estamos aqui Até as três da tarde É show a live Ô minha querida Obrigado, viu? Já mandou para a turma aí? Já, Edna? Leonice Manda aí para a turma, viu? Manda para a galera Toca aqui no aviãozinho E ó Espara aí para a turma Tocou no aviãozinho Você vai ver Vai abrir vários Coleguinhas aqui Que você está seguindo E aí toca no enviar Vai puxando Vai baixando Vai mandando aí para a galera Manda para todo mundo É... Maria Genoveva Seja bem-vinda, Maria Quem não está me seguindo Peço que me sigam Por gentileza Agradeço de coração Tá bom? José Josildo É sempre... Ô minha querida Muito obrigado, viu? Valeu mesmo Vamos lá Quero bater o seguinte Quero bater 7 mil seguidores Nesse mês de março Minha meta É bater mil seguidores por mês Vamos conseguir isso comigo? Vocês me ajudam? Então é só enviar para os seus amigos Essa live E pedir que eles me sigam também Eu prometo a vocês o seguinte A gente vai fazer muita coisa boa aqui, viu? Mas aí eu preciso chegar E atingir Esse número aí Vamos lá 7 mil seguidores em março Abril eu quero ir para 8 Eu quero ir em maio para 9 Vamos lá Estou sendo humilde Pezinho no chão Para a gente atingir A cada mês Mil seguidores, tá? Estou com 6 mil e pouco 6 mil e 70 Se eu não me engano A última vez que eu olhei aqui Mas vamos lá Leonice Amorim Sou de Santa Maria do Cambucá Escuto todos os dias Obrigado, querida Beijo Leica já mandou para os amigos A Edna está mandando também Então bacana Estou aqui com 12 pessoas online Sejam bem-vindos Adriano Luiz Rádio Liberdade FM Caruaru, Pernambuco, tá? Obrigado pelo carinho Rubi Silva Já estou lhe seguindo Obrigado, Maria Bem-vinda E a turma vai seguindo aí Vamos bater os 7 mil Esse mês de março, minha gente Vocês me ajudam? Sério mesmo? Então vamos lá Prometo coisa boa, hein? Sei que a turma está me acompanhando aqui E eu já estou com uma coisinha Uma cartinha na manga aqui, ó Uma cartinha na manga Para essa turma que está chegando E para você que está enviando aí Para a turma Para a gente bater Quando eu bater os 7 mil seguidores Vou fazer uma coisa maravilhosa Aqui para a galera, tá? Turma do Caruaru no passado Sejam bem-vindos Obrigado, hein? Obrigado mesmo E parabéns pelo trabalho Que vocês estão fazendo Trabalho lindo Mostrando fotos inéditas, gente De Caruaru Sério Tem foto ali que eu nunca vi Tem foto que eu já vi No museu aqui de Caruaru Quando estava aberto Antes da pandemia e tal Enfim Tem foto que eu vi lá Mas tem foto inédita Caruaru do passado Esse é o Instagram Mostra muita coisa bonita Sério mesmo Com uma qualidade maravilhosa Você viaja no tempo Eu sou fã Sempre fui nos museus Aqui de Caruaru Conferir a história da cidade Como morador E amante Dessa cidade aqui Tá bom? Obrigado, meu amigo Um abraço para todos aí Do Caruaru do passado Bacana demais Obrigado por me seguirem também Se puder mandar aí Para os seus amigos também Toca aqui no aviãozinho Envia aí para a turma Que está aí Seguindo vocês também Tá bom? Para a turma chegar Vamos bater os 7 mil? Vou ter um prêmio bacana A gente vai fazer coisa boa Aqui no Instagram Tá? Vamos fazer coisa boa Falei de prêmio Já falei Já falei Bom Tem uma cartinha aqui bacana E vamos lá Minha gente É isso aí Segue aí Caruaru do passado Turma boa Trabalho lindo Lindo, lindo Você vai adorar as fotos Que estão lá Eles já postaram Todo dia eu dou uma olhadinha Isso aí Manda aí para a galera José Aristrogildo Grande abraço Meu irmão Aramis Trindade Aqui de Caruaru Pernambuco Vocês conhecem o Aramis Trindade? Ele fez vários filmes nacionais Novelas também É um ator É pernambucano, né? Muito bem É a cara dele É a cara do José Aristrogildo Trabalhar aí no posto Avenida Né, meu irmão? Um abraço, meu irmão Obrigado, viu? Pelo carinho Que tá seguindo aqui Sempre acompanhando As nossas publicações Leonice já me segue José Coutenberg pronto É isso aí Eu peço para você Que tá me seguindo agora Você que tá acompanhando Um pouquinho aí O meu trabalho Para tocar no aviãozinho E mandar para a galera Vai disparando aí Para a turma boa Aqui tem um aviãozinho Aqui, ó Vai abrir os seus contatos E manda para a turma Manda aí para a galera Quanto mais seguidores chegar A gente vai preparar O mais rápido possível Né? Quem é que não gosta de presente? Não é verdade? Ó O que eu tô preparando Vocês vão adorar Vamos bater esses 7 mil Agora em março Estamos no comecinho do mês Se eu bater esses 7 mil O quanto antes A gente prepara aquela surpresa O quanto antes Aqui para vocês Tá bom? Kleber Cordeiro tá com a gente Seja bem-vindo, Kleber Thelma, adoro você Ô, meu Deus do céu Adoro você também Um beijo, minha querida Tá na Paraíba Que coisa boa Obrigado aos paraibanos Pelo carinho Muito obrigado Thelma, por gentileza Manda aí para os seus amigos Aqui no aviãozinho Você envia para a galera Bezerra Júlia Bezerra Chegando por aqui Bem-vinda Já tô pedindo que mande aí Para os seus amigos José Gutenberg também Boa tarde para você Toca no aviãozinho Envia para a turma aí Vamos mandar ver Aqui nos seguidores Vamos bater os 7 mil? Vamos nessa Bater os 7 mil seguidores E a gente vai preparar Muita coisa boa Para a galera aí Viu? Prometo para vocês Vai ficar gravado aqui Certo? Vai ficar gravado Essa live Vou deixar aqui No meu Insta E vou deixar lá No Facebook também Depois vocês vão me cobrar 7 mil seguidores Agora em março Vamos bater? Valeu, valeu Tem gente chegando aqui Em um minuto Vou entrar no ar Vamos entrar no ar E mandar alô para a galera Já vão preparando o nome de vocês E sobrenome aí No comentário Que é assim que eu ligar o microfone A gente consegue dar uma olhadinha aqui E mandar alô para vocês aqui também Estou aqui em Cachoeira Seca Um abraço Obrigado, Júlia Um beijo Bem-vinda Coisa boa ter vocês aqui Muito obrigado pelo carinho José Josildo Tá em Toritama Calma aí Só um minutinho Vou ligar o microfone Vocês já vão mandando aí Suas mensagens Para a gente mandar alô Tá bom? Faltando 14 minutos Só para uma da tarde Estamos aqui ao vivo, hein? Muito bem Vamos lá A liberdade é bem melhor Que havia corrapadura Viver por você Muito bom, minha gente Placa luminosa Fica comigo Peninha, matemática César Minotti Fabiano, leilão Faltando 13 minutos Galera boa no Instagram Estamos na live lá, hein? Acompanha a gente Aí em Jataúba Tem o Cleber Cordeiro Coisa boa no Instagram Adriano, Adriano Luiz Industrial Márcia lá no Riachão Márcia lá no Riachão Um beijo Um beijo Um beijo, minha querida A Luciana está em Santo André São Paulo Radinho ligado aí na liberdade Tá? Paulinha Oi, Paulinha Tudo bem? Alba Rodrigues está conosco Alba Rodrigues E a Paulinha E a Paulinha são comunicadoras Sejam bem-vindas Minhas colegas Rosemary Maria Sua voz é maravilhosa Obrigado Vanessa Sinara Quem mais aqui? A Pauliana Quanta gente chegando Que coisa boa Tá aumentando a audiência aqui Rapaz Maravilha Quebrei até o rádio Quebrei meu rádio agora Fiquei tão feliz Olha aí Meu radinho foi embora Ao vivo é assim mesmo Alba Sejam bem-vindos Quem quiser bater papo Chama aí Tá? Tá no comentário aqui, gente Deixa eu conferir aqui Tem uma caixinha chegando O melhor locutor Ô meu amor Obrigado Viu? Muito obrigado É a Maria Mariana Tá acompanhando a gente Mandou mensagem aqui na caixinha Obrigado, meu amor Valeu Edna Vou indo Mas tô ouvindo a rádio Que legal Deus te abençoe Amém, minha querida Valeu mesmo, hein Mande um abraço aí Pra minha neta Júlia Gosta muito da liberdade Calma, Adriano Você é muito lindo Obrigado, minha querida Quebrei meu radinho Fiquei buscar lá A capinha Fiquei para lá longe Meu Deus Acontece, minha gente Acontece Fazer o que? Ô meu Vamos aumentar essa audiência aí Minha gente Galera tá chegando aqui Que coisa boa ter vocês Viu? Vê se meu radinho Foi embora Tá funcionando mais Sou pernambucana Gosto de... Assisto tudo de Pernambuco Que bacana Muito obrigado Viu, Luciana Peço que envia aí Para os seus contatos Tá funcionando Tá funcionando Rodolfo Oliveira Vozeirão, Rodolfo Fala, meu irmão Rodolfo tá agora na clube Né, Rodolfo? Não é isso? Tô correto? Acompanha o teu trabalho, cara Parabéns, viu? Quando eu crescer Quero ter uma voz assim, viu? Grande, Rodolfo Um abraço pra você, meu amigo Bem-vindo Neto Milena Turma boa chegando por aqui Muito obrigado, gente Ó Queria bater um papo Com o comunicador aqui Com a comunicadora Vamos bater um papinho rapidinho? Pode ser? Será que dá pra fazer isso hoje? Vamos tentar, né? Grande, Rodolfo Valeu Obrigado, meu irmão Abraço Sucesso pra você, viu? Tô sempre ligado aí Nas publicações Sou fã, cara Fã mesmo Já te ouvi aqui em Caruaru, viu? Roseirão maravilhoso Yasmin Tá conosco também O homem é bom Na liberdade é bem melhor Ô, Alba Obrigado, querida Um cheiro pra você também, viu? Muito sucesso Obrigado pelo carinho Jailda J.C. Abra Milena Cabral Coisa boa Sim Mano, não, sim Lidiane trazendo recadinho pra gente Pra ir pra andar louco pro povo, né? A letra da Lidiane, ó Bonita, né, gente? Lidiane é a nossa recepcionista Que fica pela manhã Ela fica até 1 da tarde Daqui a pouco chega a Rayane Um abraço de Agrestina Jailda, obrigado, querida Muito obrigado É, o Radinho não tá mais Não tá daquele jeito Que era pra tá, né? Ih, rapaz Liberdade De volta, gente Fala com Everton Rocha da Silva Sim Beleza Agora, faltando 7 minutos Pra 1 da tarde Jailda Helena e Agrestina Boa tarde, querida Eu já te escrevi mil cartas A chuva ainda não passou O tempo não apaga É isso aí, galera Vanessa Vanessa Sigam a Vanessa aí Vamos bater os mil Que ela tá pedindo aqui Mil seguidores Todos serão bem-vindos Você pode colocar Hino dos Autistas Ô Neto Pedido musical Só mesmo Pelo nosso WhatsApp, tá bom? É o 982147247 Pede lá E deixa o pedido registrado Tá bom, amigo? Obrigado 982147247 Ih, meu Radinho Acho que já era, hein? Pois é, minha gente Vamos fazer uma coisa legal aí Que se eu bater os 7 mil Nesse mês de março Enfim Pra gente bater 7 mil Essa semana A gente já faz Tá? E aí a minha querida Vanessa Designer Que ela mexe com unha Faz unha Faz unha Faz ungel, né? Enfim Sigam ela aí Ela quer bater os mil Os mil seguidores Será que ela vai sortear Alguma coisa? Será? Que ela vai sortear Tratamento Ou ungel Pra você? Não sei É que ela pode preparar aí Hein, Vanessa? Pensa aí, Vanessa Vamos premiar esse povo aí A galera Vai te ajudar sim A seguir A chegar aos mil seguidores Tá bom? Maravilha Eu quero bater os 7 mil Tô preparando uma coisa Maravilhosa pra vocês Vocês vão adorar Tá bom? É, eu acho que o meu radinho Aqui jaz o radinho Pensei que ele tinha voltado ao normal Mas Não voltou não A felicidade, né? Olha aí Será que ele vai me deixar Trabalhar? Meu radinho é companheiro, minha gente Mais de 10 anos Comigo Radinho é guerreiro Não pode assim não Tem mais de 10 anos Comigo aqui Cara, eu vou tanta queda, meu Deus O Ronaldo Galera chegando aqui A audiência tá subindo novamente Obrigado Renata Maravilha Ter vocês aqui Vamos lá Vai ter sorteio Olha aí Muito bem, Vanessa Vamos fazer a mão da galera aí Atenção Vanessa Vanessa vai Vai cuidar do seu pé Vai cuidar da sua mão Contrato de serviço da Vanessa Que é ali no José Carlos de Oliveira Quem mora naquela região ali Maria Auxiliadora José Carlos de Oliveira Ali no Demostra de Sferas Vila Kennedy Caiucá Enfim Vanessa Design tá aqui comigo Ô minha querida Renata Vou conseguir um rádio novo Será? Ô rapaz Isso aqui é meu companheiro De 10 anos Não se vai não, cara Fica comigo É sério Não sei o que é Vou descobrir o que é Neto Você pode mandar o WhatsApp por aqui nos comentários Vou mandar sim Leica Vila Nova Além de ser o melhor locutor Sabe consertar o rádio Eu tô tentando Eu me aventurava quando criança, né Eu gostava de abrir os radinhos Que eu tinha E aí a gente dava um jeitinho e ele voltava Mexia e ele voltava Meu pai que fazia muito isso Meu pai é eletricista, né Aí ele entende de algumas coisas aqui do rádio Olha aí Deve ser algum mau contato aqui O radinho vai e volta Tô tentando Tô tentando salvar ele aqui Espero que dê certo Cadê a galera aqui? Fala, Paulo 10 anos Morri Renata? Pois é Olha a carinha do meu rádio Olha aí meu radinho Quem já teve um desse aqui? É guerreiro É sério É guerreiro Aguenta Aguenta a porrada Já me tinha Levou muita porrada Acho que é por isso que ele tá Farrapando já Não sei se ele vai pra UTI Vou tentar Vou tentar É alguma coisa aqui O rádio já era Hotel, mano Grande Paulo Fernando Paulão Nosso companheiro de rádio aí Comunicador Paulão É o Paulo Fernando Ele já cansou, amigo Compra outro É Eu acho que Já consegui aqui Será que ele vai aguentar mais? Vou fechar Colocar a tampinha Vamos lá Deu certo Deu certo Ih Vou tentar colocar outra tampinha aqui É Eu acho que já Vamos lá Minha gente Vamos mandar um abraço já já pra galera É Eu acho que já deu Então quis viajar Nayala Sueli Sejam bem-vindos Alba Quanto mais antigo melhor Esse mesmo quebrado Serve de obra de arte Tem história Tem mesmo É um guerreiro Engraçado que quando eu cheguei aqui na Rádio Liberdade Eu comprei um desse E perdi com meses aqui Fazendo o trabalho externo Ele acabou caindo E aí eu não percebi Tava no carro E aí eu comprei esse guerreiro E esse guerreiro tem mais de 10 No mínimo tem 10 anos No mínimo Tem aqui o ano dele Pronto Fabricação Foi a época que eu comprei ele Aqui ó Vou mostrar pra vocês Tá vendo aí 3 de agosto de 2011 Acho que tá desfocando 2011 10 anos Pronto Tem que mostrar e provar né O que mais aqui com a gente Esse já era rapaz Desce as escadas da verdade Pra comprar outro Ô meu irmão Manda aí o Pix Viu Paulo Pra gente resolver essa parada ali Manda um Pix aí Comprar outro Porque hoje com o preço que estão as coisas Um radinho desse aqui não tá barato não hein Tô tentando Depois eu entrego nas mãos do Mário Juruna E aí ele resolve pra mim É isso Tá em outra rádio Eu não tinha mais Eu não tinha nem nascido ainda Ué tem menos de 10 anos Tem menos de 10 anos É de Nova Santos Chegando aqui Obrigado Faz isso não Ele merece Ô rapaz Eu vou Vou dar um jeitinho aqui Deixa ele nas mãos de Mário Mário dá um jeitinho nele aqui Ele volta à vida Mário é o cara Viu Quem conhece Mário Juruna É o cara Mas não tem jeito Não tem jeito Mas E aqui no encaixe das pilhas Tem uma coisa fraca nesse Nesse motorradio É esse negócio das pilhas aqui No encaixe das pilhas é terrível Quebra fácil Mas Se tratando do radinho Ele é perfeito Ele é muito bom Manda Manda sim Vamos lá minha gente Fica mais uns minutinhos aqui com vocês E a gente encerra essa transmissão Tá bom? Ah não dá mais pra ouvir aqui pelo radinho Eu coloquei ele aqui e pronto Beleza? Tá bom Renata? Ah tem 28 Oi? Vamos lá Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu atualizar aqui 1 e 2 Série 12 12 12 Certo Alba Tá bom? Paulo também Vamos lá A gente vai conversar um dia aí Marcar Ó Paulo Ô Paulo Ô Paulo Fiquei sem retorno Mas tudo bem Vai dar um jeitinho Tá quente hoje hein gente Esquentou hein Momento o latérico chegando aqui já já José Pessoal chegando aqui Obrigado gente Boa tarde pra vocês Sejam todos bem vindos Tá bom? Muito obrigado mesmo Pelo carinho de vocês aqui Por favor meu bem Beleza então minha gente Live aqui 98214-7247 É o nosso WhatsApp Pra você mandar recado Todo dia Combinado? Deise e Juliana Tá conosco Vanessa Tá lá no José Carlos O Oliveira O Oliveira O Aguinaldo também Acompanhando a gente Penha Val O Joaquim Ouvinte do Brasil Ouvindo do Brasil Obrigado gente Ouvindo do Brasil Ouvindo do Brasil Ouvindo do Brasil O secretário de Ouvindo do Brasil Recebeu a informação de que a quadrilha especializada em clonagem de cartões e falsificação De RG's Estava se organizando no loteamento Bavieira Foram encontrados com suspeitos Várias maquinetas de cartões, notebooks, celulares, cartões de crédito e carregadores de maquinetas Os objetos apreendidos e os presos foram levados para a delegacia em Vitória de Santo Antônio Agora no agreste, céu aberto com algumas nuvens no céu De acordo com a meteorologia, apesar do céu aberto agora, existe uma leve chance de chuva para esta quarta-feira em algum momento do dia A temperatura no momento, neste instante, beira os 28 graus Plantão de notícias, liberdade Nube Silva O laboratório sismológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro Fala Amando Silva Quase que era amado Um abraço meu irmão Anderson Moura Fala Anderson Fez aniversário no fim de semana Seja bem-vindo meu amigo Obrigado viu Parabéns mais uma vez aí para você 3.0 agora né cara Abraço viu Deixa eu conferir aqui Alexandro Filho Oi Alexandro, tudo bem? Bem-vindo viu Obrigado aí pela audiência Meu abraço para você Continue sempre ouvindo a Rádio Liberdade Tá certo? Monitorando a atividade geológica Liberdade Na frente com a notícia Uma hora e sete minutos Para mais informações de Caruaru de Pernambuco e do Brasil Acesse liberdade.com.br Plantão de notícias, liberdade Deixando você bem informado Oferecimento Avio Renome-se nas cores e na natureza Momento Lotérico Muito bem, Momento Lotérico com Zucca Show Fala Zucca é com você, boa tarde Boa tarde amigos e ouvintes da Liberdade Está no ar o momento Lotérico O seu informativo sobre loterias Nós vamos conferir os milhares que foram sorteados do primeiro ao quinto Às 12h40 de hoje 3 de março de 2021 Pela extração Agreste Primeiro prêmio Mas semana a gente volta ao ar Segundo enclavinho Tem um palco de protesto Stephanie Mora e Maurícia Muito bem Maurícia Abua Göstes do jornalismo O terceiro 0 Bacana. Anderson, turma boa aí, obrigado. É isso que funciona, gente. O plantão é feito pelo pessoal do jornalismo, com a Camila, tá? E aí a gente faz só parte de operação aqui. O microfone, as matérias e assim funciona os bastidores. Mirela Roberta, Maria Jailson, bem-vindos. Bem-vindos, boa tarde para vocês. Mais uma, o informe agora que a gente já pode fazer isso. Obrigado, minha gente. Até lá. Na liberdade, é bem melhor. Liberdade. Liberdade FM. Nota de falecimento. Já Irene Maria Batista comunica aos familiares e amigos o falecimento do filho Sebastião Carlos Batista Júnior, ocorrido na madrugada de hoje. O sepultamento será logo mais, às 5 horas da tarde, no cemitério Parque dos Arcos. Noticiamos o sepultamento de Sebastião Carlos Batista Júnior, filho do saudoso radialista Carlos Batista. Polícia, política, esportes, economia, saúde, educação, cidadania, diversão. A notícia em tempo real, liberdade.com.br. Eu que agradeço pelo Alexandro Firmino. Um abraço para toda a família e muito obrigado pela audiência de todos os dias aqui na Rádio Liberdade. Tá bom? Muito obrigado. Aqui já está mandando aí para os contatos e vamos bater os 7 mil, galera. Vamos lá? Vocês me ajudam? Então, beleza. Uma coisa boa para vocês, viu? O Mila Cabral, vamos mandar alô sim. Maria Eduarda, coisa boa. Beleza, minha gente aí? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Que maravilha ter você aí do outro lado. Obrigado pelo carinho, pela audiência maravilhosa. Rádio Liberdade FM 94,7 por aqui. Adriano Luiz, até às 3 da tarde, com muita música boa, alegria e lógico, energia positiva para você. Vocês merecem o melhor. E tem muita música boa até às 3 da tarde, conta comigo, tá? Vamos juntos. Galera boa aqui na live, muito obrigado. Boa tarde para vocês. Boa tarde para quem está em casa, a você que está no trabalho, está no carro, está ouvindo a Rádio Liberdade. Sejam todos bem-vindos. Já adicionou a gente lá? Arroba 947 Liberdade. Twitter, Instagram e Facebook. Adiciona, segue a gente lá no Amor, nas redes sociais também. Beleza? Boa tarde aí para todo mundo. Minha querida Adrienete. Adrieninho, te adoro. Te adoro também, meu amor. Exatamente, Luiz. Vamos lá para o WhatsApp. 9, 8, 2, 1, 4, 7, 2, 4, 7. Fala você. Sou Elen de Turitama. Queria ouvir aquela música de Jorge Mateus. Onde há já sou. Agora, meu amigo, na Liberdade é bem melhor. 1,12. Eita, coisa boa, gente. Obrigado pelo carinho. Daqui a pouquinho a gente manda mais abraços. Queria agradecer a todos vocês. Creio que já completou uma hora de live aqui. E mostramos mais um pouquinho do nosso trabalho, tá? Muito obrigado. Valeu mesmo. Eduarda, irmã de Milena, seja bem-vinda, viu? Um beijo para você, minha querida. Daqui a pouco manda recadinho no WhatsApp que a gente vai olhando lá todos os recados para a gente mandar alô. Vou encerrar por aqui, mas a gente continua no ar até as 3 da tarde com ligação direta, tá bom? Lembrando, nosso encontro de segunda a sexta, 11 da manhã, aqui na Liberdade FM, 94,7. Para você que está fora do estado, pode ouvir pelo liberdade.com.br ou baixe o aplicativo aí no seu smartphone ou tablet para curtir a nossa programação todos os dias. Está combinado? Muito obrigado mesmo. Uma ótima tarde para vocês. Se cuidem, pelo amor de Deus. Use a máscara corretamente, tá? Não estou usando porque eu estou sozinho aqui no ambiente. Estou trabalhando, mas a partir do momento que eu termino aqui, coloco minha máscara e vou para casa. Então, usem a máscara, higienizem suas mãos corretamente com álcool em gel ou com água e sabão. Se você não tem acesso ao álcool em gel, está difícil para você ter acesso ao álcool em gel, garrafinha com água e detergente. Pronto. Quando você tocar em alguma coisa aí no meio da rua, lava as mãos e você consegue se cuidar direitinho. Máscara corretamente no rosto, tapando nariz e boca para você se proteger e proteger as outras pessoas também, tá bom? Beleza? Peça aos seus familiares também que se cuidem, que a coisa é séria. Tá, gente? Um beijo. Ótima tarde. Que Deus abençoe todos vocês. E muito obrigado de coração. Pensamento positivo sempre. Que tudo vai dar certo. Tchau.